Eu estou há dois meses pintando o restaurante da Hello Kitty E eu mal podia esperar o que ia acontecer Fiz e refiz cadeiras, pintei o teto, fiz bancadas E o resto eu vou deixar vocês assistirem Oi gente, estamos eu acho que no quarto dia Eu estou sempre vindo a caráter preto e branco Minhas unhas também, elas estão todas reformadas Mesmo usando luvas, já sujei elas E hoje o que a gente vai fazer é retocar as mesas e as cadeiras Porque a tinta que a gente usou, ela não está tão resistente assim A gente fez vários testes e a gente comprou agora uma muito forte Que é uma que é a base de água ras Então essa aí não vai sair mesmo, a gente espera Mas a gente está testando ainda Apesar de todas as cadeiras já terem sido feitas A gente vai repassar tudo de novo E eu comecei a fazer o teto também da parte do mezanino Gente, o teto ele está sendo um grande desafio Porque eu tenho que pintar assim de costas Mas vai ficar muito legal Ele está sendo todo desenhado à mão A gente está usando fita Mas depois eu vou tirar as fitas e fazer uns traços mais orgânicos Eu acho que essa aqui é a graça também De todo restaurante Eu tenho umas linhas que são livres Que dá para ver os traços assim Que não são sempre perfeitos E é isso Hoje a gente vai retocando Como vocês podem ver ainda No restaurante falta muita coisa Falta instalar o ar E falta fazer a limpeza aqui de tudo Então a gente depende de alguns serviços da marcenaria Para a gente continuar Mas hoje já é segunda São 5h40 E a gente chegou aqui cedo até A gente está tentando adiantar o máximo Para não ficar por último Aqui na obra Eu acho que é uma coisa que não vai dar para a gente fugir A gente provavelmente vai ficar por último aqui pintando Mas não sei A gente está animado ainda Porque é o primeiro café 2D Da Hello Kitty no mundo E a gente quer se empenhar muito Então a gente tem tudo com o maior carinho E acho que ainda tem mais um mês aí Tem mais um mês aí de trabalho E felizmente nós terminamos todas as cadeiras Olhem isso Uau Foi todo esse arsenal de cadeira que fizemos Pela segunda vez Vocês tem noção disso? E além de fazer a cadeira Eu fiz um pouco do teto Mas como está tendo tipo Eles estão fazendo as luzes Ai estou com medo de borrar Mas como eles estão fazendo as luzes Ah está subindo pó E aí eu falei Ah melhor fazer o teto outro dia Porque ele está ficando cinzinha Mas eu fiz também a parte da lenha Da fogueira E é isso Nosso dia 4, 5 Já é 9 horas E a gente está indo embora para casa Vou mostrar para vocês Todo lugar como está E essa parte da lareira Então por hoje é só Já está fechando o portão Está bem tarde E a gente volta Outro dia Gente, estamos aqui de novo No restaurante Hoje é quarta-feira Dia 11 E a gente está fazendo aqui as cadeiras Vem mais uma reunião E a gente está tirando alguns mínimos Mínimos, mínimos detalhes das cadeiras Então a gente está refazendo pela quinta vez a cadeira Porque a gente está passando mais de mão de tinta branca Então por exemplo Alguma das linhas que nós fizemos Por exemplo Essa cadeira aqui Ela tem um estilo 3D Tem umas linhas assim Esse aqui é um brush É uma espuma que a gente usa Que dá um efeito de brush Os detalhes Não é uma linha reta Mas eu acho que eles querem uma linha reta perfeita Como essa daqui Que a gente fez E não com esses brushes Como uns tracinhos E eu e o Fê estamos trabalhando em dupla Ele vai ajudando a limpar as cadeiras Tirar todas as imperfeições de brushes E o que eu vou fazer É as paredes de pedra A gente fez umas pesquisas de pedras Estilos rústicos Transformou em 2D E agora eu vou fazer o desenho a lápis E depois passar a caneta Oi pessoal Hoje já é dia 12 de janeiro Já perdi as contas Sabia que ia perder as contas A gente tá fazendo os retoques das cadeiras Pela acho que quinta vez Pra tirar alguns detalhes Que são de cartoon Pra fazer uma coisa mais assim Digamos certinha E agora eu tô fazendo as paredes de pedra Eu primeiro desenho Todas as pedras do lápis E depois eu passo a tinta Terminamos mais um dia Hoje foi dia de fazer essa parede aqui de pedra Retocamos as cadeiras Pra deixar elas assim Muito mais finas A gente fez as cadeiras Num tom meio cartoon Meio estilo desenhado Com umas linhas soltas Mas não era muito isso Que acho que o pessoal queria Eles queriam uma coisa só Só a linha mesmo Então a gente fez esse pente fino Deixou tudo mais limpinho Vai ter mais uma terceira Quarta Quinta de mão De tinta na cadeira E eu fiz aquele muralzinho Esse pilar Que ele também é de pedra E antigamente era muito utilizado As pedras Pra fazer a arquitetura Das casas japonesas Porque elas eram muito resistentes A vento A chuva A raio Tipo São os materiais primários Então eles utilizavam Bambu Madeira Pedras Todos esses materiais rústicos E hoje em dia A gente sabe Que é uma coisa Muito moderna Essas pedras rústicas E eu achei legal Trazer as pedras De diferentes formatos De diferentes estilos Parece que elas estão Carregando Aqui Esse segundo ambiente Porque vão ter outros elementos Que são muito Finos E delicados E essas são as pedras Que são mais rústicas Esse também É o outro pilar Que eu fiz Ele também é o de pedra Que eu mostrei pra vocês E eu acho que esse aqui Provavelmente vai ser de pedra Então vai ser como se Essa coluna Fosse sustentada Pelas pedras Que sempre foram Um grande auxílio Pra arquitetura japonesa Então é isso Até o dia seguinte E agora o que a gente Tá fazendo É usar Vestos daqui De toda a borda Primeiro eu passo Com o lápis Depois eu passo Com a caneta Depois eu apaco E depois eu preencho Aí eu tô fazendo Esse com tudo E ela tá sendo Bem a mão livre Tá sendo tipo Nesses formatos Eu vi mais ou menos Umas referências E deixei o meu estilo Que é um pouco Mais arredondado Assim Eu achei isso bem legal E hoje a gente tem Também aqui Uma acompanhante Uma ajudante Oiê gente Hoje é domingo São seis da tarde Estamos aqui Desde uma hora da tarde Hoje o dia foi bem puxado Fizemos algumas partes aqui Da parede Foi tudo feito a fita E também finalizamos Toda essa parte aqui De cima Essa aqui ó Foi tudo, 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 tudo Tudo feito a mão E aí a gente tá bem cansado Normalmente a gente Falava Vamos pegar mais leve No sábado, domingo Mas a gente não Estamos tendo isso Nós estamos todos os dias Assim bem intenso Bem puxado Mãos sujas E eu acho que Nós temos a previsão Pra finalizar aqui Só no final de fevereiro Então eu acredito Que ainda tem mais um mês De trabalho Aqui na casa da Hello Kitty Mas com certeza Vale a pena Cada minuto daqui Porque vai ficar Muito especial A gente tá dando um duro danado Pra deixar tudo impecável As linhas iam ser Todas feitas a mão Tipo Sem fita Mas a gente decidiu Colocar fita Medir Deixar tudo bem simétrico E acho que isso É o que leva mais tempo É deixar tipo Tão perfeito Tão reto Sendo que é um trabalho Totalmente feito a mão Vocês já estão sabendo Nesse momento Que reformamos Todas as cadeiras Vou deixar aqui Alguns dentes Do que aconteceu A gente já tá muito assim Já relevou Já entendeu Então refizemos Todas as cadeiras Muita gente tem me perguntado Vão me perguntar Ah por que você fez as cadeiras Por que vocês se refizeram Então vou explicar Mais ou menos aqui A gente refez Não porque tava errado Não porque tava certo Mas é mais pra alinhar Todas as expectativas Que eles queriam Aí agora O que a gente tá fazendo É passando para um outro nível Então finalmente A gente vai fazer Essa parte do mezanino Até agora Nós fazemos essas linhas Eu fiz o teto Todo o teto Acho que vocês Eu fui também aqui Todo o teto Desculpa aí Quem tem vertigem E agora A gente vai fazer Essa parte aqui Da parede Estamos super animados Vamos fazer Bem que a mão livre Também liberado Fazer a mão livre E também com um pouco de fita Pra não ficar Nem tão cartul Nem tão linhas finas E é isso Hoje é dia 23 De janeiro Eu achei que a gente Já tá tipo assim Quase tudo Mas a gente tá nesse processo Faz muita parte Eu tô muito feliz De estar fazendo aqui O restaurante da Hello Kitty Já falei isso várias vezes É um projeto que tá sendo super empolgante E a gente tá aproveitando muito esses dias Eu imagino que o pessoal Quem tá me acompanhando no Instagram Deve tá achando que tá muito assim pesado Porque a gente tá trabalhando sábado Domingo Todos os dias Até tipo 9, 10 da noite Mas a gente tá aproveitando o processo Eu e a gente Liga aqui o stand-up Pra ouvir Liga uma música Dá uma pausa Porque na liberdade Tem muitos Muitos turísticos por aqui E aproveitando Toda essa jornada Eu tenho certeza Que quando aqui Ficar pronto Vai ser A maior recompensa Então vamos lá Que tem muito trabalho E já passamos Para essa etapa Mas aqui embaixo do ar Tá muito assim Você tá encardido Acho que colocaram as mãos E a gente tá dando Um toque de mão Aqui de branco Cara, nessa hora O meu pescoço tava doendo muito Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Pra continuar acompanhando o processo Se inscreva aqui no canal Pra não perder nadinha E deixe nos comentários Coisas que vocês mais querem ver Então é isso Beijos E até o próximo vídeo